Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui do Jardim Céu de Esmeralda e eu vou estar levando vocês junto comigo até o Jardim São Guilherme. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a Eken H9R. Então se você chegou aqui, gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, mas ainda não é inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixando o seu joinha que ajuda demais, fortalece demais ali o vídeo, faz com que ele ganhe engajamento na plataforma. Deixa o seu joinha agora no começo do vídeo. Se você não gostar do vídeo, vai sentir o joinha fora, mas deixa aí o joinha. Assim você não esquece, tá bom? Bora lá! Estamos aqui na zona norte de Sorocaba. E aí 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 esse final de semana passada eu sobrevoei aqui por cima e filmei aqui toda essa parte aqui do bairro inclusive a ponte nova que está sendo feita ali do lado vai dar pra você aí acompanhar esse vídeo aí no canal vê de cima top show nós já estamos aqui no Jardim São Guilherme mas eu vou encerrar esse vídeo mais na frente vocês continuam aí comigo dando uma rodada aqui por dentro aqui do bairro vamos lá nós estamos na avenida principal aqui do bairro aqui no Jardim São Guilherme está aqui no Jardim São Guilherme aqui no Jardim São Guilherme não é possível não é possível não é possível E até ali meio no final da avenida Aí eu encerro o vídeo Enquanto isso vocês vão curtindo aí Mais um pouquinho aqui do bairro Mais um pouquinho aqui do bairro Já quero deixar aí o meu muito obrigado A todo mundo que veio junto comigo até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não foi um vídeo longo Espero que vocês tenham apreciado E como eu sempre digo Como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo Eu desejo que você tenha uma ótima manhã Uma ótima tarde ou uma ótima noite Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo